Deus me chamou, Deus me chamou, pra tudo abandonar Convidou, convidou, trazê-lo e convidou Convidou, convidou, confeta em teu amor Espírito, vivo Deus, em tudo satisfaz Tudo satisfaz, estou aqui, tudo me socorro Eu entrego hoje aos pés o meu Senhor Pois eu sou teu, tudo és meu E eu sei que ao meu lado sempre estará Para sempre estará Cargo meu braço Deus me chamou, Deus me chamou, pra tudo abandonar Você está disposto a abandonar todas as coisas? Sim Confirou, convidou, convidou, trazê-lo e convidou Não importa como você chegou nesse local, confie no Senhor Somente confie Quando eu vejo que a gente já letzten Que vocês chegaram, ao teuбуco E a gente até ali Você ainda quer ver seu mar ARM Que a gente tenha escanecimento E com toda as coisas que acontecem Todos os pagos caem Então queremos que a gente tenha queijo Nós possamos fazer como O que sou Eu entrego longe aos pés do meu Senhor Se eu soltei O respeito E sei que ao meu lado sempre estás Estou aqui O que eu sou Eu entrego longe aos pés do meu Senhor Se eu soltei Tu és meu E sei que ao meu lado sempre estás Para sempre estarás Eu entrego longe aos pés do meu Senhor Eu entrego longe aos pés do meu Senhor Eu entrego longe aos pés do meu Senhor O meu Senhor te deseja Todo o céu te adora Eu entrego longe aos pés do meu Senhor Eu entrego longe aos pés do meu Senhor Eu entrego longe aos pés do meu Senhor O meu Senhor Eu entrego longe aos pés do meu Senhor Eu entrego longe aos pés do meu Senhor Eu entrego longe aos pés do meu Senhor E sei que ao meu Senhor Eu entrego longe aos pés do 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 meu Senhor Só por nossas vidas o Teu Espírito Só por mim, na presença do Teu Tua glória está aqui, meu amor me derrubar Estás aqui, o trono de louvor A presença do Teu Vá secar o nosso Sopra em nós, Espírito Te querendo ser Sopra em nós, Espírito Te querendo ser Sopra em nós, Espírito Te veremos Sopra em nós, Espírito Cristo abre aos céus O Teu reino vem Nossa fé está O nosso rei Você pode dizer essa noite Que se abra aos céus O Teu reino vem Nossa fé está O nosso Deus Que se abra aos céus O Teu reino vem Nossa fé está Nossa fé está O nosso Deus Que se abra aos céus O Teu reino vem Que se abra aos céus O Teu reino vem Que se abra aos céus O Teu reino vem E tem fé Ele quer as Suas mãos E proclamar isso Proclame isso Proclame, proclame, proclame Seus estratos se abram, Teu reino venha mover A nossa fé e esperança estão em Deus Atender Seus estratos se abram, Teu reino venha A nossa fé e esperança estão em Deus Que se abra os céus, o Teu reino venha A nossa fé e esperança estão em Deus Que se abra os céus, o Teu reino venha A nossa fé e esperança estão em Deus Se você acreditarem que os céus fechados se abram, Teu reino venha A nossa fé e esperança estão em Deus Que se abra os céus, o Teu reino venha A presença do Senhor está aqui nesta noite Glória a Deus! Aleluia! Que você possa levantar as suas mãos E com as Suas palavras você possa adorar a esse Deus Porque Ele é real nesta noite Receba, Senhor, a nossa adoração Que se abram os céus neste lugar E que a Tua glória seja repleta neste lugar, ó Deus Aleluia! Adore, adore! Aleluia! Sei que estás aqui Aqui neste lugar Podemos sentir a Tua presença, Senhor Posso Te sentir Posso Te sentir Sobre a mim Teu amor Onde shing Em Tua, VI Eu vou Будência Tua este lugar Ó, Tua a tia E em Tua sá vós Quero recolhar mais tudo Quero contemplar a presença Levo meu lugar Nada vai me separar Do meu amor Do meu amor Eu olho para ti Eu olho para ti Eu olho sobre mim Sabe a mim Com teu amor E tudo a mim Em casa Quero ter lugar Mais tudo Quero contemplar a presença Quero ter lugar Quero ter lugar Nada vai me separar Com suas mãos Quero Teu lugar Traz tudo Quero poder Vem a presença Quero Teu lugar Nada vai Me separar Deu caminho Deu amor Deu amor Teu lugar Amor Deu amor Amor Senhor Deu amor Amor As águas, que eu quero olhar mais tudo Quero contemplar a presença Que no meu lugar cada vai me separar Que no meu lugar cada vai me separar O que pode nos separar do amor de Deus? A fome A angústia O medo O que pode nos separar do amor de Deus? Se todas as coisas já foram conquistadas por Ti através da cruz Porque o Senhor levou sobre Si as nossas dores, as nossas enfermidades E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele E pelas Suas pisaduras Pelas Suas machucaduras Nós somos sarados Naquele momento Ele declara Está consumado E quando Ele disse isso Ele se referia a minha vida e a sua vida, meu irmão Isso que você adentrou aqui vivendo Essa dificuldade Essa adversidade Essa preocupação Ele disse na cruz do Calvário Está consumado Não importa quão grande possa ser o seu problema Está consumado É a palavra de Deus É a palavra de Deus É a palavra de Deus Para com a nossa vida Basta você crer nessa noite Tome posse Dessa palavra Para com a sua vida Está difícil com a sua família Parece que não tem mais solução Olhe para a cruz Já está consumado A enfermidade bateu a porta E os médicos já disseram que não tem mais solução Olhe para a cruz E Ele diz isso para mim e para você Já está consumado Porque quando acharam que Ele havia morrido Ele passa por uma parede Como se nada houvesse ali E Ele olha para os seus discípulos E Ele diz dessa forma A paz seja convosco É isso que o Senhor tem A paz Crê Santo Santo Eu sei Deus, Deus é o Senhor Digo de novo Digo de novo É o Senhor, Deus é o Senhor E o Senhor, Deus é o Senhor Tchau, tchau. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto